Oi, migues! Hoje eu vim falar pra vocês sobre sutiãs. Vou mostrar pra vocês um dos sutiãs, alguns, nem todos, dos sutiãs que eu tenho, que eu gosto. Um deles é esses aqui, uns, né? Uns. Assim, vou começar com esse aqui, que eu comprei da C&A. Esse aqui, ó, ele é... só tem um pouquinho de bojo aqui embaixo. E ele é estilo que eu tô usando agora aqui. É assim, né? Costas, costas nadador. Ele é muito bonito, fica muito bonito no busto. Esse aqui eu comprei no Mercado Livre, gente, só que não deu em mim essa parte de trás com tú. Ele ficou muito larga. E aí os peixes, eles ficarem pra cima, ficaram pra baixo. Aí, mas ele, se ele tivesse... a funcionalidade dele é pra que não aparecesse que tivesse a parte de trás, né? É... isso eu vi que não, ó, não parece. Só que não deu em mim. Não deu em mim. Comprei e ficou aí. Esse aqui eu comprei no Camelô. Comprei no Camelô esse aqui. Não é muito... Ah, não deixa de ser igual ao outro, que ele tem esse bojinho aqui embaixo. Esse tchão normal, vamos dizer assim. Porque é rosinha, ó. De oncinha. Eu gosto muito de cor de onça, gente. Esse aqui é o Tomara que caia, que eu comprei numa lojinha também. Uma lojinha pequena. Eu comprei ele, eu acho que foi R$12,00, se não me engano. E ele fica super bonitinho no corpo, super bonitinho. E segura bem, sustenta bem. Esse aqui é o G, que eu comprei. Esse aqui também é da C&A. Ele é rosa. Eu amo essas cores fortes. Esse aqui é rosa choque, tá vendo, gente? Rosa choque. Ele fica lindo, fica lindo. E ele também tem essa... Esse bojinho aqui embaixo. Eu amo o tchão de bojo. Fica super lindo também o corpo. E não vai dar pra mostrar tudo, por causa da... Da... Do tempo. Mas pra o vídeo não ficar muito longo. Esse aqui eu comprei numa lojinha também. Ele tem essa alça de silicone. Não sei porque que eu comprei esse tchão, gente. Não sei. É... É G. Meu bojo. Quer dizer, meu busto. E aqui, ó. Ele é de silicone. Eu não sei porque que eu comprei esse tchão aqui. Mas... Comprei. Esse aqui é de rendinha. Que eu amo rendinha, gente. Amo rendinha. Amo. Lindo também. Comprei na C&A também. Na C&A eu já sei o meu número. Dá 44 ou 46. Depende. Depende, assim. Sei lá. Às vezes o 44 dá 46. E é G, no caso. Esse aqui que eu quero mostrar pra vocês. Esse aqui foi um sutiã mais caro que eu já comprei. Ele foi, se eu não me engano, 60 ou 65 reais. Na época que eu comprei. Foi no passado. E ele tem três, né? Aqui pra apertar. Três, né? Pra ajustar. Ele tem um brilhinho singelo aqui no meio. E ele, gente. Ele tem um extra super mega bojo. Porque olha aqui, ó. Ele é todo aqui, ó. Todo forrado. Bem forrado mesmo, gente. Esse aqui é de tão gordinho que ele é. Então, assim. Ao invés dele deixar dois tamanhos do seu seio pra cima, ele vai botar três tamanhos. Ele é muito bom, muito bom. Vale a pena. Esse aqui eu comprei na Marisa. Mas vale muito a pena comprar. Desse aqui eu comprei dessa cor. E comprei o preto também. Comprei o preto. Ó. Todos eles são com bojo extra, 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 extra. Fica muito lindão. Levante legal. Esse aqui eu comprei. Era dessa moda, né, gente? De tiras. Aí eu comprei. Achei lindo também. De renda, rendado. E ainda tem essas tiras muito sexy. Dá pra usar com uma blusinha. Assim mesmo que eu tô usando. Que é tipo esse aqui que eu tô usando. Fica muito lindo. E esse aqui é um sutil também que eu comprei na C&A. Só que ele não tem muita... Ele é tipo jeans, né? Pra usar com uma coisa jeans, sei lá. Então, assim, gente. É isso. Vocês vão deixando algumas dicas aí do que vocês querem ver aqui no canal. A base desse sutiã que eu falei mais caro. Foi esse que tem o bojo. A gente fala 3D. Aqui, ó. Lá na Marisa tem, gente. Agora eu acho que tá na promoção. Eu vou deixar o videozinho quando eu fui lá no shopping. E fui lá na Marisa. Eu vou deixar e vocês vão ver aí, tá? Como eu já estava falando pra vocês. Esse sutiã aqui eu comprei na Marisa. São os que eu uso. Ele vem dizendo assim, ó. Aumenta o volume. Ele tem essa espuminha aqui, ó. Tá vendo? A espuminha não é daqui pra cá, não. A espuminha já começa aqui em cima. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Ele triplica o volume dos nossos seios. Ele tem branco. Tem preto. E na época que eu comprei, tava mais caro. Agora tá mais em conta. Tá 40 reais. Quando eu comprei era 60. Agora tá 40. Então vale a pena vocês virem. Tem dessas várias cores, ó. Várias. Mas é só vocês virem. Então, migues. Vocês viram aí que abaixou o preço do sutiã, né? E é isso. Quando vocês quiserem comprar, se não for da roupa, que é a roupa, vende o sutiã de 99 reais. Eu não tenho condição de comprar. Eu até poderia comprar. Se eu parcelassem várias vezes. Só que eu não tenho condição ainda de comprar um sutiã de 99 reais. O máximo que eu comprei foi um sutiã de 65 reais. Então, assim, pra quem gosta, pra quem usa sutiã. Eu, às vezes, andando sem sutiã pela casa. Mas pra quem não pode ficar sem sutiã, eu recomendo comprar esses aqui, ó. Quem tem peitinho pequeno, quem tem muito busto, não é muito ideal. Porque ele vai aumentar, né? Mas eu, como eu gosto de muito busto, aí eu prefiro comprar esses aqui. Aí vale a pena. Mas na senha tem muito sutiã também, barato, e o conta também. Beijo, migues.